E é um protesto contra a morte de um adolescente, o João Vitor Macedo, de 15 anos, que foi morto na noite de quinta-feira. E o que a comunidade toda alega, com faixas, inclusive com testemunhas, a mãe já prestou depoimento na polícia, é de que teve o envolvimento de uma viatura, pelo menos muito próximo desse local do crime, de uma viatura da polícia civil. É o que diz a mãe, a Juliana Lopes Macedo, 34 anos, que está meio liderando aqui, de alguma forma, esse protesto, e narra um pouco dessa ocorrência. E por que essa certeza do envolvimento de uma viatura da polícia, essa manifestação, Juliana? A certeza que foi a polícia civil, pois quem foi socorrer o meu filho foi o primo dele, o Matheus. O menino que estava junto com o meu filho, subiu correndo e gritou. E o meu sobrinho falou, cadê o João? Cadê o João? E ele respondeu, o João está lá embaixo, tomou uns estouros. Ele falou com essas palavras, da polícia. O meu sobrinho desceu correndo, encontrou meu filho no chão. E o que foi, João? Foi a civil, foi a civil. Pediram socorro, não parava ninguém. Em seguida, parou um pastor da igreja, colocou eles no carro e ele foi o caminho todo. O Matheus dizia, eu vou pegar aquele menino, foi ele, foi ele. E ele dizia, não, não foi. Não foi, Matheus. Quem me atirou foi a polícia civil. Foi a preta e branco. Foi a preta e branco. O Matheus chegou no hospital com ele, muito debilitado. Ele teve parada cardíaca no carro. No hospital, ele sofreu três parada cardíaca. Eu cheguei no hospital, a doutora dizendo pra mim que ele estava muito fraquinho, que era só um milagre de Deus. Perguntando se eu sabia o que tinha acontecido. No primeiro momento, eu não sabia. No primeiro momento, eu dizia que não seria a polícia, que polícia não faria isso. Que serve pra proteger, proteger o menor, o adulto. Não faria uma coisa dessa. Em seguida, meu filho veio a falecer. A doutora me disse pra mim que o seu filho faleceu. Porque ele não existiu. Não pelo ferimento, sim pelo descaso do socorro. No sábado à tarde, eu consegui entrar em contato com o menor que estava junto com ele. Ele narrou toda a história. Eu falei, fala pra ti o que aconteceu, pra ti entender e buscar justiça. E as imagens? Vocês tiveram acesso a imagens da cena do local? Sim, sim. As imagens da empresa Que Banana, da Avenida Bento Gonçalves, mostra. O menino descendo, correndo. Meu filho logo atrás. Em seguida, a caminhonete da polícia civil, preta e branca, estampada, entra atrás, efetua os disparos. O menino consegue fugir. O meu filho fica ali atirado no chão. Eles descem, olham ele, sobem na caminhonete e vão embora. E deixam meu filho ali, agonizando. A Juliana conta que o menino dela de 15 anos, sim, já teve passagem, em medida sócio-educativa. Estava cumprindo medida. E sim, se assustou quando veio a viatura da polícia civil e correu pra dentro do Beco dos Marianos. Ele estava junto na Bento Gonçalves, visitando a avó e correu em direção ao Beco dos Marianos. E aí, teria sido perseguido por essa viatura, que foi gravada. Inclusive, as imagens já estão com a polícia civil. E Juliana, você já prestou depoimento pra polícia, é isso? Sim, prestei depoimento ontem, quando eu tive a certeza que seriam colegas dele. Fui à polícia civil, contei a minha história, eles falaram que vão me ajudar, tá? Que não vai ficar assim. Se for um colega, no meio do dia, consegui buscar o menino, o menino que estava junto com ele. Ele teve a delegacia, contou a história pra eles, afirma, que viu, que sabe, que tem 100% de certeza, que foi os colegas que mataram, que foi os colegas que mataram o meu filho. Bom, Andressa, o fato de ter essa filmagem, essa gravação de uma câmera de segurança, já adianta bem o trabalho da polícia civil pra buscar o esclarecimento da morte do João Vitor, 15 anos. Foi um disparo no peito, ainda assim ele foi com vida, sendo socorrido, e conseguiu conversar ainda com o primo no deslocamento para o pronto-socorro, mas acabou não resistindo, morreu perto da meia-noite, o sepultamento ocorreu no sábado, Andressa. Quais as informações que o senhor nos traz a respeito disso, dessa ocorrência, que a mãe do João Vitor diz que tem, inclusive, imagens de câmeras mostrando uma viatura da polícia civil, depois esse menino desacordado, e ele foi pro hospital, foi atendido, mas acabou morrendo. Que informações o senhor tem sobre a investigação desse caso? Olha, primeiro eu quero dizer que a investigação da polícia civil, ela começou exatamente, tão logo a gente tomou conhecimento do fato, tá? Nós fizemos várias diligências, conseguimos imagens, e ouvimos, inclusive, a mãe do rapaz, da vítima, ouvimos o sobrevivente, e ouvimos outras testemunhas já no nosso departamento de homicídios, na quinta delegacia de homicídios. Nesse momento surgiu a alegação e a informação de que poderiam, que teriam policiais civis envolvidos nessa ocorrência. Imediatamente eu tomei conhecimento disso, determinei a corrigedoria que entrasse no caso, a corrigedoria já está no caso, e nós estamos apurando esses fatos. Realmente, nós temos uma imagem de uma câmara de segurança, que vê dois rapazes correndo em uma direção, entra uma viatura da polícia civil atrás, e depois dessa viatura da polícia civil, volta um rapaz correndo, e volta a viatura da polícia civil no outro sentido, e só volta um deles, não voltam dois. E nesse caso, nós já determinamos a investigação, passamos a corrigedoria, a corrigedoria já está tomando todas as medidas envolvendo a identificação desses policiais, e nós vamos apurar realmente o que aconteceu até agora. Mas todo o trabalho que a polícia civil tinha que fazer, como qualquer caso, ele está sendo feito nesse, e foi feito até agora. Até para explicar para o nosso ouvinte, quando a corrigedoria entra é porque tem a atuação de policiais. Tudo indica que possa ter, a gente tem que ter a prova, a gente tem que ter os elementos concretos, como a gente faz em qualquer investigação, mas eu quero deixar muito claro que todas as medidas que têm que ser tomadas em qualquer caso de homicídio, que envolva qualquer pessoa, que busque a identificação de autores, nós fizemos todos os elementos, inclusive nesse, e se houver policial civil envolvido, ele vai se explicar, ou vai se defender, ou vai ser responsabilizado, de acordo com a situação que for apresentada no caso concreto. Mas, pelas informações que nós temos até agora, nós já determinamos a entrada da corrigedoria, porque, sim, é muito concreta a chance de que haja policiais nesta ocorrência. A gente tem que apurar agora como é que a coisa se deu, a gente já ouviu a alegação das famílias, e acreditamos nela, tanto acreditamos que botamos a corrigedoria para apurar, e estamos tomando todas as medidas investigativas necessárias para esclarecer esse fato. O que eu quero deixar claro é que a polícia civil, a nossa função é investigar os fatos, é apurar a autoria e materialidade dos crimes, responsabilizar as pessoas que devem ser responsabilizadas, seja elas quem for.